Pessoal, bom dia! Tudo bem, gente? Então, hoje eu quero estar mostrando essa floração, gente, dessa orquídea. Olha que coisa linda, gente! Olha pra isso! Olha! Ela tá assim, sem... Tem uns três a quatro dias que ela tá tentando abrir e sem conseguir, por causa da chuva, né? Que deu umas chuvas. Então, ela pesa. Agora, eu marrei aqui a espata dela, pra ela ficar mais em pézinha, assim. Olha, gente, pra vocês terem uma ideia, olha o tamanho da floração. Foi essa que eu mostrei outro dia aqui. Olha o tamanho do labelo dessa orquídea, olha o tamanho do labelo dela. É linda, gente, é linda. Essa outra ainda não abriu direito. Ainda não tá bem abertinha assim, ó. Tá vendo? Aí, eu tava achando que ela tá querendo cair o... a floração dela. Mas a espata dela... Isso aqui é meio roxo mesmo, ó. Mas aí, eu tô achando ela assim, mais roxeados do que a outra, parecendo que ela vai cair. Aí, eu digo, não, deixa eu mostrar logo. Porque, ó pra aí, gente, que coisa linda essa orquídea. Essa foi uma que eu mostrei ela recente, que ela tava ali no sombrite de 50%. E ela só andava assim, ó. Com essa folha assim, ó. Essas pontas de folha, tudo assim amarela, olha. Só andava assim. E botava as espatas, tudo seca, e não florescia. Aqui é o lugar onde eu já cortei a espata, ó. Vê se dá pra ver aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver. Tá vendo? Aqui, ó. Eu cortei a espata aqui, cortei a espata ali, que botava a espata seca e não florescia. Olha o outro ali, ó. Três espatas, eu já cortei nela, que ela não florescia. E ela, a questão dela era o sombrite que ela tava, de 50%, que tava muito pra ela. E ela ficava só com essas folhas amarelando, essas pontas, ó. Como ainda tá. Então, ela foi, é uma orquídea que ela já tem muito tempo que eu tenho ela aqui. Olha aqui a identificação dela. Olha. Catileia. Catileia Moscombe, sei lá, Suzã. Então, eu replantei ela, agora, replantei de novo, onde tá, né? Replantei de novo, dia 21 do 12, de 2018. Então, foi no dia 21 de dezembro, que eu fiz o replante dela. Então, aqui ela foi comprada no Erquidária Esplendor, um site do Paraná. E, então, ela tava nessa situação, sem florescer. Ela tinha uns 3 anos plantada, e não florescia. Vinha as espatas, secava, e não florescia. Então, quando eu fiz o replante dela, tirei ela, tirei ela do lugar, aqui outra espata seca, tá vendo? Então, ali tem 4, aqui mais uma, ela botava espata e secava. Quando eu tirei, replantei ela, botei ela, aqui, nesse lugarzinho, aqui atrás, ó, ela tá nesse lugarzinho, aqui atrás desse vaso, naquele ganchinho ali, ela tá perto da parede. Ela só pega o sol da manhã, até umas 10 horas, 11 horas, por aí. Então, ó o resultado que eu tive, olha. Quando eu fiz o replante dela, ela tava começando a sair o brotinho. Aí, esse brotinho, já veio com essa floração linda, linda, gente. Deixa eu ver se ela tem perfume. Tem, gente, um perfume de rosa. Aqueles perfumes, daquelas rosas, a rosa, aquelas rosas de espinho, que tem cheiro, sabe? Que é perfumada. Um perfume muito bom, muito linda, gente. Então, eu tô muito feliz com minha orquídea, ó pra isso. E como eu acho muito bonita essas orquídeas, assim, ó, que tem esse labelo bem grande, assim, ó pra isso. Gente, as orquídeas surpreendem a gente, cada dia, a gente fica encantada quando a gente vê uma coisa dessa. E não é só essas duas floração, não, ó. Ó o outro, a outra espada. Então, ela não floresce de espada seca, ela não tava florescendo, porque não tava dando certo onde ela tava. E talvez o substrato já estivesse velho também. Mas não tava tão velho, pelo substrato, ela floria, porque o substrato dela só tava com carvão, pedra brita, só. Tinha algumas casquinhas de pinos. Então, quando eu tirei ela também, ela tava um pouco, as raízes um pouco meia, tinha muita raiz ruim, e eu fiz o replante, eu nem imaginava que ela ia florescer tão rápido, porque aqui, não deu tempo ela enraizar, pouca coisa, né? então as raízes dela que vai firmar mesmo. Essas do broto novo começou a firmar, aqui tá esse broto que tá com a floração aqui, ela é que vai sair as raízes, eu calcei ele com esse, aqui ó, pra poder o broto não ficar pendendo pra cá, que ele tava, né, meia, ficando meia baixo. Então, eu prendi esse aqui pra calçar ela. então o que ela vai se, que ela vai enraizar mesmo é desses três brotos novos, esse que tá com a flor, esse outro aqui também que tá com essa flor, e esse outro, três frente ela tem, ó, esse outro que tá com esse botão. Olha gente, tá vendo? Que coisa interessante. Então, no mesmo instante que eu tava triste, eu digo, meu Deus, essa orquídea tem uns três anos que tá aqui comigo e não floresce, só botando espata seca, só botando espata seca, e quando a gente menos, de repente, quando a gente menos espera, olha a floração que acontece. Linda e maravilhosa, gente. Então, tô muito feliz com a minha orquídea, espero que vocês gostem, e vocês façam como vocês estão fazendo, e vocês assistam o vídeo, deixem os comentários de vocês, deixem o like de vocês aí, tá certo, pessoal? Isso é muito bom, e, quem não for inscrito no canal, se inscrevam, aperte no sininho pra receber as novas notificações, tá certo, pessoal? E um bom dia, até o próximo. Depois, se ela não cair a floração, rápido, eu torno a mostrar pra vocês, ok? Tchau!